O TORPEDO Amanhã, nove e meia da noite Pega de caçado, senhor CNP, sua melhor companhia Sabe aqueles segredinhos que você sempre quis saber ao meu respeito? Eu decidi contar Liga pra mim Se você ligar, eu conto tudo Meu telefone é 0900 11 0772 Ligue Disque Ídolo, o segredo está no ar Liga, tá? Sabe aqueles segredinhos que você sempre quis saber ao meu respeito? Eu resolvi contar Liga pra mim Se você ligar, eu conto tudo Meu telefone é 0900 11 07 66 Ligue Disque Ídolo, o segredo está no ar Liga, tá? Vem cá, filha Você vai ficar boa já, já O Xarope Vick alivia a tosse Eliminando a congestão do peito E suavizando as vias respiratórias Devolvendo conforto e bem-estar O Xarope Vick alivia a tosse O Xarope Vick alivia a tosse Noわかamento do peito Porque eu não usava o cinto de segurança. Se você estiver usando, continue ouvindo a fita. Continue ouvindo a fita. Valeu, pai. Use o cinto de segurança. O pequeno detalhe onde a diferença é a vida. É bom vir ao Mercadorama. Aqui tem variedade e economia. No Mercadorama é assim. E também é prático e fácil comprar. E a Cout com 6 unidades, 1,67. Papel higiênico Nisse com 8 unidades, 1,89. Leite ninho instantâneo, 2,59. Farinha de trigo sol, 3,19. É o Mercadorama sempre pensando em você. Mercadorama. Nós servimos melhor. Ei, psoe. Nós estamos aqui na rua Carlos de Carvalho, 134. Eu quero mostrar pra você uma loja diferente. Vamos chegar junto. Vamos conhecer aqui a raridade de som. Uma loja diferente por quê? Porque ela compra o seu aparelho. Nacional ou importado. Equalizadores, mixers, receivers, decks de rolo, vídeos, CDs, aparelhos profissionais, tape decks e amplificadores. Tudo isto e muito mais, a raridade de som compra e paga à vista, em dinheiro vivo. Basta você discar para 222-4409 que técnicos avaliarão o seu aparelho por telefone. Raridade e som. A casa de som em Curitiba. Telefone 222-4409. Uma experiência científica dá errado. Se estou certo, senhor, ele recuou para 105 anos. E acaba colocando um motoqueiro na maior roubada. Será que estou maluco? Quem são vocês? Peter Coyote, o cavaleiro do tempo. Amanhã, 10h30 da noite, na sessão especial. CNT, sua melhor companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.